Oi, e nem esqueci de assistir o meu canal, eu gostaria de gravar um vídeo pra vocês que é onde se arruma e se incluir para a casa do namorado e ele tá comigo esperando já Bom, eu tô assim destruída ainda, que eu acabei de acordar e agora eu vou me arrumar, agora eu vou tomar banho, mas não vou gravar o tomar no banho quando eu acabei de tomar banho, eu gravo mais pra vocês Bom, gente, eu já tô no banho e agora eu vou mostrar o que eu vou, tá? eu não vou pensar queimou, porque eu sou assim eu me arrumo eu passo a maquiagem, passo tudo, penteio o cabelo depois eu boto a roupa, porque eu tenho medo de sujar com a maquiagem, entendeu? aí eu vou mostrar a roupa pra vocês agora Bom, gente, eu vou com essa roupa aqui, ó esse short Gente, agora eu vou conter o meu cabelo e eu vou filmar para vocês só um pouquinho que eu vou filmar, tá? se vocês quiserem que eu grave eu como um pedido de meu cabelo aí vocês comentam aqui embaixo Bom, gente, agora eu vou passar maquiagem não vou passar muito, porque eu vou ficar só dentro de casa lá então, é isso vou dar só um getinho nessa cara aqui que não dó, né, pra sair assim e eu vou filmar pra vocês um pouco, tá? se vocês quiserem que eu grave como maquiagem aí você comenta aqui Bom, gente, eu começo pela sobrancelha e primeiro eu faço esse negociado aqui aí eu não gosto de passar isso aqui porque eu não tenho nada isso aqui não é muito pigmentado aí eu venho com sombra de sombra de passar no olho mesmo de passar na pálpebra e faço essa mistura com esse pincel aqui tá vendo, meninas? não está focando bom aí eu faço olhando aqui não vai dar certo então eu vou botar um espelho pra mim me ver melhor gente eu vou ficar olhando pra cá tá? porque se eu ficar me olhando aqui não vai dar certo eu toda hora vou ficar olhando pra mim não vou ficar olhando pra vocês, tá? aí eu vou ficar olhando pra cá e do mesmo jeito se eu olhar pra cá eu não vou ficar olhando pra vocês mas é isso eu vou ficar olhando pra cá e vou terminar de me maquiar e é isso é isso olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL